Meu pai largou minha mãe pra ficar com a Kátia, que era a paixãozinha dele da faculdade. Entendeu agora porque eu não gosto dessa mulher? Poxa, Alex, eu não sei nem o que te dizer. Eu não vou perdoar a Kátia nunca, muito menos fazer parte desses projetinhos dela. Peraí, mas pelo que eu entendi é importante pra academia, não é? E o seu pai, ele... Não, eu não posso me meter na sua vida. Claro que pode, Marina. Tá liberada, o que você ia falar? Nada. Porque meu pai tá tão longe, sabe, Alex? Não tem nem notícias dele. E o seu, o seu te ama, quer você por perto. Será que não vale a pena fazer o que ele tá pedindo? Ah, Marina, se fosse só por ele, eu até fazia. Sabe que a Kátia me pareceu muito boazinha. Aham. Então agora eu sou o carrasco da história. Não tô dizendo isso. Ah, eu não queria me meter, desculpa. Eu acho que eu é que tô com saudade de ter uma família, sabe? Se eu tivesse uma chance de ficar perto do meu pai, eu não ia perder tempo com briga, Alex. Vamos lá, galera. Posições. Beijando, atenção. Atitude, hein? Hip hop é atitude, carão. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vai dizer que não é nada disso que eu tô pensando. É exatamente isso que você está pensando. A Juliana está comigo, diretora da sua escola. Tudo bem pra você? O que você acha, maluca? Que isso, Veridiana? Olha o respeito. A Juliana é minha namorada. Mais uma, né, pai? Ah, o seu pai faz o tipo garanhão? Pior, ele faz o tipo filhinha, arranjei uma nova mamãe pra você. Nova mãe? Que história é essa de mãe? Não é nada disso que você tá pensando. Se liga, pai. Essa não vai colar. Desiste. Veridiana, vem cá. Veridiana! Ela está confundindo tudo. É só isso. Será? Será que de fato você não tá procurando uma nova mãe em vez de uma namorada? Ah, não. Você também? Na dúvida, eu prefiro ficar fora desse rolo, Guilherme. Quer dizer que você tá terminando o namoro aí? Ele nem começou. O que é bom, porque a gente sofre menos. A senhora não vai se arrepender desse voto de confiança. Não foi voto de confiança. Foi falta de opção. O astronauta, a rodar, vai partir pra lua. Eu sou mais jaca do que ouvindo. Para já com essa correria. Olha o que você fez, seu desastrado. Você viu o que você fez, hã? Desculpa, vovó. Vovó? Você vai ver o que a vovó vai fazer? Ai, ela já foi legal, né? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? O seu querido irmãozinho acabou de quebrar um vaso valiosíssimo. Será que não dá pra colar? Relíquia colada não vale nada, garota. Então eu vou arrumar um jeito de pagar o prejuízo. Mas nem se você trabalhar a vida inteira. Você, seus filhos e até os seus netos. Era um vaso muito valioso. Não deixa ela me bater, Marina. Ela não teria coragem, Rudá. Ou teria? Claro que não. Mas o castigo vai ser muito pesado. Três dias trancados no quarto, a gente nem fez nada. Não tomou bronca do mesmo jeito. Rudá, você tinha que ter quebrado aquele vaso. E você acha que eu queria? Foi um acidente, Marina. Ele não teve culpa. Desculpa, Rudá. Eu não devia ter falado assim com você. Desculpa. Também, gente. Essa situação tá horrível. Eu quero ir embora pra nossa casa. Eu vou resolver isso. Vai ser agora. Marina, se a vó te pega fazendo isso, você sabe que ela vai... A gente vai tomar mais bronca. Mas eu preciso fazer alguma coisa, Regina. A venda aí, seu Tomé. Já temos o dinheiro da jangada. Então vamos dormir, que amanhã logo cedo eu vou falar com o vendedor. Quem será uma hora dessa? Alô? Marina? Você anda, eu não aguento mais. Vem buscar a gente, pelo amor de Deus. Vem buscar a gente, pelo amor de Deus.